E aí, mano? E aí, rapaz? E aí, meu camarada? Estou aqui na rua Arthur Pereira, número 80, e aqui, um terreno de propriedade da prefeitura. Na verdade, é só uma entrada. Veja só o que está acontecendo aqui. Quando sobe, então... E aqui é da prefeitura. Aqui, nesse local, é a queda d'água. E essa parte aqui é de responsabilidade da prefeitura. E veja só o que está acontecendo. A água vem, come tudo, e aqui embaixo, se não é o próprio morador fazer aqui a contenção, para a água ter um fluxo, a água vai para lá e começa a ceder. E você vê que ali, aquela casa ali já está no limite de perigo. E aqui também, se começar a comer a água aqui, vai pegar e corre o risco dessa casa aqui entrar em processo de deterioração. Ou seja, vai rachar e pode cair. Então, nós estamos pedindo aqui para a prefeitura que faça, que refaça toda a parte aqui, que dê aqui o caminho das águas para que ela caia e não haja o risco da terra se ceder. Cidadão, entenda de uma vez por todas. Se você não fizer a sua parte, ninguém faz. Cidadão, entenda de uma vez por todas.